Isto é um motivo de conversa interessante, ok? Então o Governo decidiu no Orçamento de Estado colocar uma taxa à Netflix aliás, taxa Netflix é basicamente o nome que eles lhe dão porque não é só à Netflix de 4€ por ano por subscritor ok? Ou seja, 2€ por semestre portanto, a cada subscritor eles cobram basicamente 4€ ao ano há serviços de streaming tipo Netflix, HBO, Disney+, Apple TV Amazon Prime e até o Youtube reparem bem, até o Youtube agora pensem assim, qualquer dia tipo, estes serviços pensam, ah é, então não estamos em Portugal que safoda mano, isto é completamente ridículo isto não faz mesmo sentido nenhum, bro e basicamente, e basicamente eu não sei, tipo, isto é uma taxa isto é uma taxa que, a desculpa deles para fazer isto é uma taxa é uma taxa para apoiar para financiar os projetos nacionais ou seja, basicamente vão taxar a Netflix, a Disney+, a Amazon Prime, etc para quê? para basicamente financiarem tipo RTP outra vez, meu e como se já não me falasse o orçamento da cultura vai todo para RTP e ainda precisamos mais de cenas para RTP bro, what the fuck, meu é mano, eu estou tipo, eu estou estou completamente estupefacto o que é que impede estas empresas de saírem só de Portugal? e de cagarem em Portugal de vez nada pá, deixa-me só ler isto foi em Outubro de 2020 foi pela primeira vez aprovada uma proposta de lei que previa uma taxa a ser aplicada às empresas detentoras de plataformas de streaming a operar no país entre elas estão Netflix, HBO, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime e até o Youtube agora a proposta de orçamento de Estado para 2022 já prevê a apelidada taxa Netflix segundo o que foi apresentado além da taxa já aprovada a aplicar às empresas das plataformas de streaming as operadoras de serviços de TV que os incluírem nos seus serviços terão que pagar uma taxa semestral 2€ por subscritor ah ok então é basicamente quem vai pagar isso é a nós não são as empresas espera há uma taxa que é aplicada às empresas e outra que é aplicada a nós Mel e Vodafone é isso preços podem aumentar em 2022 o governo entregou ontem à noite a proposta de orçamento de Estado para 2022 no Parlamento e uma das medidas escritas passa por colocar em execução a taxa Netflix não se trata da mesma taxa já aprovada anteriormente que prevê que as empresas de streaming contribuam para o investimento em produções nacionais esta nova taxa prevê que sejam os operadores como a nós Vodafone ou Mel que incluam os serviços de streaming nos seus pacotes a pagar 2€ por cliente a cada 6 meses estes gajos são malucos isto é ridículo o que é que estes gajos querem fazer o que é que estes gajos querem fazer são malucos isto é uma javardice isto é uma javardice a proposta não é clara e a informação inicial apontava para que a taxa fosse cobrada diretamente às empresas de streaming pelo que se exige a retificação do texto segundo se pode ler na proposta os operadores de serviços de televisão por subscrição encontram sujeitos ao pagamento de uma taxa semestral 2€ por cada subscrição de acesso a serviços de televisão a qual constituem o encargo dos operadores o que é meu este ponto enquadra-se numa alteração à lei nº 55 de 2012 que estabelece as principais de ação do Estado no quadro de fomento desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais taxa Netflix servirá para financiar projetos nacionais além disso a proposta estabelece ainda que o valor equivalente a 75% do valor devido pelos operadores de serviços de televisão por subscrição no primeiro semestre do ano sobre a aplicação desta taxa será anualmente transferido para o Instituto do Cinema e do Audiovisual ICA por conta do resultado líquido do Instituto das Comunicações de Portugal à Autoridade Nacional das Comunicações ANACOM a reverter para o Estado isto é uma javerdice dinheiro cobrado através desta taxa portanto basicamente deixem-me ver se eu percebi basicamente eles pelas pessoas não quererem consumir conteúdo de produções nacionais eles vão roubar esse dinheiro às empresas estrangeiras é isso portanto pelas pessoas preferirem ver Netflix Disney Plus etc eles vão sacar esse dito a essas empresas para financiarem projetos man isto é tão estúpido isto é tão estúpido portanto o consumidor hoje em dia vale tipo zero a opinião do consumidor vale zero o que interessa é o que o Estado acha mano eu garanto-vos uma coisa eu nunca mais vou votar neste governo pá nunca mais vou votar neste partido nunca mais garantidamente pá em que outro partido é que é que me compensa votar mas nunca mais na minha vida eu vou ser enganado a votar neste partido Jesus Christ vou a Sérgio nossa senhora mano nossa senhora a culpa é dos serviços portugueses serem uma merda e o único filme que Portugal fez foi o filme de Fátima mano imagina eu não acredito que os serviços portugueses sejam uma merda eu acho que a RTP Play funciona bem acho que tem uma app interessante acho que tem conteúdos fixos tipo o pôr do sol e o caraças que são produções bacanas nacionais agora posso-te dizer que muito sinceramente pá não acho não acho de todo que isto seja uma cena justa não acho mano então mas é o governo e quem é que formou o governo não foi o partido em que a Malta votou quem é que forma quem é que forma o governo não foi o PS que formou o governo ou estamos todos aqui às aranhas Reynago obrigado meu obrigado pelo raid meu obrigado pelo raid meu quem diz PS diz o bloco de esquerda e etc nunca na minha vida me pensaria em votar no bloco de esquerda e etc obrigado Reynago obrigado pelo raid meu és lindo pá não consigo não vale a pena esqueçam lá isso isto é completamente absurdo este tipo de políticas são completamente absurdas não vale a pena isto nem sequer é justo isto não faz sentido isto isto é desonesto até na minha opinião o dinheiro cobrado através desta taxa receita ok o dinheiro cobrado através desta taxa será dividido em partes iguais entre a receita própria do ICA e a receita da rádio de televisão de Portugal mais uma mais um bocado para a RTP sendo alocado ao cumprimento das obrigações de investimento previstas no número 1 do artigo 14 da lei do fomento à atividade cinematográfica e audiovisual quero com isto dizer que o dinheiro terá que ser utilizado para o financiamento de trabalhos de escrita e desenvolvimento de produção e coprodução de obras criativas nacionais ou na aquisição de direitos de difusão transmissão e disponibilização de obras criativas nacionais e europeias a taxa anual de 4€ por subscritor das plataformas de streaming irá juntar a outras medidas resultantes de transposição da diretiva europeia já aprovadas que obrigaram a uma atualização da legislação portuguesa para incluir estes novos operadores eu não não percebo não entendo isso não entendo é completamente absurdo isto foi feita mesmo pelo PS foi? ok pronto ainda bem é bom saber isso é bom saber isso pá mano não sei mas é isso que o Alex está a dizer é taxar a liberdade de escolha dos utilizadores não faz sentido qualquer dia vocês também têm que pagar para estarem aqui grande snobling pá obrigado obrigado pelo obrigado King obrigado por dar-lhe-se ao snob thanks dude obrigadíssimo muito obrigado King obrigado por dar-lhe-se ao snob sim mas imagina podem ter concordado mas a proposta foi feita pelo partido estás a perceber? vão cobrar-os a por 2 vezes 0 e vão-nos cobrar 5 pavos a mais não isso provavelmente são os serviços de streaming é que nos vão cobrar pá e a partir daí eu se calhar vou ter que deixar de subscrever a Disney Plus e a Netflix ao mesmo tempo é uma javardice malta é uma javardice completa não faz sentido nenhum isto é literalmente aquilo que o Alex está a dizer é taxar a liberdade de escolha dos utilizadores não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum que cena ridícula pá eu até fiquei estupefacto com esta merda nem estava a acreditar nem estava a acreditar nisto mas enfim vale não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum